Elton M. Júnior, lança a track É mano Black e o arido, ei, ei Eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, é 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 Não tô mais a aguentar Desse jeito, baby, estás a me matar Quando estou contigo, já não sei como lidar E suporto, baby, já não sei como explicar Minha mãe me chamou, filho, volta pra casa Estou armado de VIP da praça Enquanto sou o borracho da casa Ela só já me faz, já descravo, é Se eu te escrevo, é Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, é Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê Ela só me faz de escravo, bebê Se eu te escrevo, é Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, é Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê A culpa foi da Eva, a prioridade nem mulher Hoje eu fico louco, só pensa por eu te ter Já não suporto, baby, vou lutar para vencer Eu só quero te esquecer Já não sei como dizer Baby, para um pouco Eu só tenho cidade alta, até me deixa louco Esse teu corpo bruto, baby, deixa todos bolos Deve assinar já contigo, até dos nossos blocos É a Marcia, mano, e realmente já vivem Eles só diziam o que eu queria te esquecer Eis meu porto, baby, já não sei como dizer Eu só quero te esquecer Já não sei como dizer Se eu te escrevo, é 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 Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, é Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê Se eu te escrevo, bebê Ela só me faz de escravo, bebê Se eu te escrevo, é Sou teu escravo, bebê, sou teu escravo, hein Sou teu escravo, bebê, sou teu escravo, bebê Sou teu escravo, bebê, ê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma